Música Estamos aqui no terceiro dia do Connect F 2018 e hoje na Ala Norte está ocorrendo o sexto fórum de educação à distância aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães Música O modelo híbrido é uma metodologia de aprendizagem é também conhecida como blended learning porque ela mescla atividades presenciais com atividades à distância com o objetivo de deixar as atividades escolares mais interessantes, mais flexíveis e autônomas Música Justamente por buscar essa mescla, o professor faz as atividades presenciais e complementa com a educação à distância usando plataformas, ferramentas, digitais, whatsapp, as redes sociais de maneira que complemente o que ele propôs nos encontros presenciais então é dar autonomia para o professor trabalhar e traz esse aluno mais para próximo dele porque é o mundo, o universo do aluno é esse, o universo mais conectado, mais ligado com as redes sociais então quando o professor dialoga com esse universo do aluno, ele tende a engajar mais então essa mescla interessante e rica é a tendência mundial Música A tendência é a gente não mais discutir o que é educação à distância como paralela ao ensino presencial, a ideia é a gente trabalhar realmente no modelo híbrido a gente faz educação, e aí o presencial e o à distância ele tem especificidades mas a gente faz educação, então a tendência mostra que a gente vai utilizar mais tecnologias digitais para a gente não conseguir fazer essa dissociação entre o que é presencial à distância e sim o que é educação Música 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 Música